Queridos amigos, aqui com a belíssima Leda Prado, com o nosso belíssimo projeto, nosso belíssimo projeto de governo, um projeto completamente comprometido, sim, com a juventude. O meu projeto de governo, sem me faltar devido à modéstia, foi construído junto com o intelectual Antônio Linto, meu amicíssimo da Academia Brasileira de Letras, que Deus eu tenha que não estar mais aqui. Mas ele me deixou um projeto, um projeto de educação como esse país nunca teve. E vai ser esse projeto que eu vou formar, sim, plateias, plateias de cultura, exatamente, e de desenvolvimento, exatamente, da socialização humana, exatamente, convidando, convocando toda a sociedade para colocar ordem, ordem e o progresso na educação desse país, porque não é possível. O nosso maior patrimônio é a nossa juventude. Eu vou colocar essa juventude nos esportes, na música, na dança, na arte. Eu vou fazer um governo como esse país nunca teve. Eu vou ter muita ousadia, porque eu sou uma pessoa muito determinada, e eu sou uma pessoa que tomo atitude diante dessa política que está aí, essa política, sabe, que não anda, essa política que a vida inteira eu fico esperando que nós vamos ter cultura, que nós vamos cantar um país, e nada acontece. Mas agora vai acontecer aqui, no meu governo belíssimo, sim. Eu vou fazer um governo belíssimo. Eu vou resgatar os valores dessa sociedade, que é a elegância, que é a ética, que é a cultura, que é as relações entre as pessoas, e colocar essa igualdade social, a elite aqui, a classe média aqui, a classe pobre aqui, e a classe miserável aqui. E vai ter um... vamos acabar com essa miseria nesse país. Vamos ter saneamento básico para todos, moradia para todos. Nós podemos ser uma grande potência, sim. Nós podemos ser a China, a China do futuro. Nós podemos ser agora. Só depende de nós. Agora, a sociedade está tímida. Nós temos que tirar essa timidez da sociedade. E eu estou aqui para conversar contigo, para falar com ele, para falar com tu, para falar com todos nós aqui. Para que a gente saia dessa timidez. Nós precisamos reagir. Nós precisamos tomar atitude, sim. E exercer a nossa cidadania, querer os nossos direitos, querer educação, melhor escola para os nossos filhos, cultura. Nós queremos o melhor cientista, nós queremos as benfeitorias para o país, gente. Nós trabalhamos para isso. E aqui, no meu governo belíssimo, vou fazer um governo belíssimo, com projetos belíssimos. E tudo de bom para você aí. Agora, me ajude. Faz um comentário aqui. Vamos lá, gente. Vamos inovar o nosso país. Nós precisamos de líder político. E eu tenho me esforçado muito aqui para chamar a atenção, como a musa da educação, como tudo, para a gente ver se melhora esse país, se esses políticos saem dessa mesmice. Mas, agora, eu estou aqui para reinventar, junto com você, junto contigo, junto comigo, junto com todos nós, esse grande país. E fazer com que essa ordem e o progresso, dessas 27 estrelas, que representam os 27 estados desse país, brilhe de cultura, de educação, sem alienação, exatamente. com muita inovação, ousadia e atitude, planejamento e prazo. Essa é a minha proposta do governo Leda Prato.